Doutor Lair Ribeiro, Gustavo de Florianópolis aqui, acho que vai ser a nossa última pergunta. Tenho azia, gases e refluxo. Por exemplo, ao comer alimentos ácidos, comidas gordurosas ou comer demais, me atacam estes sintomas. Recentemente li que estes sintomas têm ligação com a saúde do pâncreas e fígado. Isto procede? Como posso melhorar estes sintomas? Você tem deficiência de ácido clorídeo. A maioria pensa que tem excesso, tem deficiência. A melhor jeito de você consertar isso aí é usando uma coisa chamada cloridrato de betraína. 300 miligramas é duas vezes por dia. Não é antes nem depois do almoço. Não é antes nem depois do jantar. É durante. Então você vai almoçando, para, toma 300 miligramas de cloridrato de betraína, continua almoçando. Você vai jantar, dá uma paradinha no meio, toma a cápsula de cloridrato de betraína. Com isso aí você vai melhorar rapidamente. Se você tiver acesso à aloe vera, você pode tomar uma colher de sopa de aloe vera concentrado em jejum. Vai te ajudar muito. Então a aloe vera e cloridrato de betraína resolve o seu problema. Se você toma um remédio chamado omeprazol, o sintoma vai melhorar. Mas a doença continua. Porque o omeprazol vai anestesiar o seu esôfago. Então vai aliviar o seu refluxo. Mas não resolveu o seu problema. Tá bom?